Música E a gente chega aqui no Beco e vê que um Pedro Torigo, ó, é pouco, dois é bom E três é demais E dez é muito melhor ainda É verdade Pedro, assim, ó, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o presente que eu ganhei do Pedro Na minha festinha surpresa O presente é muito lindo, né, querida Todo mundo errou, viu? Não, o story foi sensacional Olha aqui, ó, ele sabe que eu sou apaixonada pelo modelo Luísa E agora eu tenho meu modelo Luísa colorido que vai combinar com o meu sapato verde do Pedro Torigo Combina com a tua mule E com a minha mule azul também do Pedro Torigo Combina com tudo E com todo o resto Exatamente O que nós vamos mostrar hoje, Pedro? Hoje vamos falar um pouquinho do Verão Carmen, que eu tô aqui já com um preview das minhas peças Maravilhoso Olha que lindo esse escarpão Olha o que é esse escarpão, gente Sensacional, né? Sensacional Minha coleção nova, ela é toda inspirada em Singapura Então eu peguei bastante os tons metalizados, assim, dos templos que tem lá E, enfim, de um bairro chamado Little India, que mistura muito os blocos de cores Então quis jogar bastante metalizado com bloco de cor Olha que lindo esse plataforma Não, foi um escândalo, não é, Pedro? Sabe que agora a gente começou a expansão pra Curitiba, né? Pois é, parabéns Obrigada A gente tá cheio de orgulho aqui do nosso prodígio, porque é lojinha em Curitiba Agora em Curitiba também, a partir de setembro já estaremos com tudo E a plataforma lá tá saindo que nem água, os sapatos com plataforma, a bota com plataforma Essa mulher ali, ó, aí essa com salto Eu quero mostrar essa aqui, porque eu achei ela muito linda Eu fiz a versão dela agora com plataforma também Olha que linda, gente, ela tem a versão sem salto Ai, veio com plataforma Tá vindo a com plataforma agora E olha que legal, ó, ela tem esse quadradinho, essa gaspia aqui na frente, que tá um luxo, né? Tá bem legal, tá toda costurada, né? Ai, ela é costurada, eu não tinha visto Tu viu que ele é todo costurado Demais, né? Ai, que lindo E até no salto, olha, até o detalhe do salto, ela é costuradinha também, ó Ela tá bem bacana Esse modelo também, o pessoal tá gostando bastante, ó Porque ele é um pipitu, só que ele tem um recortezinho atrás aqui, olha Lindo, lindo Que dá um toque com um ar bem certo Todos eles são quadradinhos, né? Na frente A grande maioria da minha coleção é Até porque a brasileira tem o pé um pouco mais largo, normalmente E dá um pouco mais de conforto e estabilidade, né? Claro O pé não vai tanto pra frente E pra finalizar a nossa matéria, é claro que a gente pegou as peças desejo do verão Que são as mulhas, que tem tudo que é cor, né, Pedro? Todas as cores, a gente tem uma carteira Então assim, ó, dá pra escolher a cor que quiser Eu, graças a Deus, tenho a minha azul aqui Graças a Deus, tenho a minha mãozinha Não é? Mas olha aqui, ó Tem que vir aqui pra chamar E o bom das mulhas é que agora a gente vai conseguir fazer Elas são lindas Também com a tendência da coleção que é o color block Então tu pode usar um pé de cada cor, dá pra misturar bastante Mas é, tem muita empresa fazendo isso, não é? Muito, e o color block tá usando tudo no verão agora Ou seja, a gente compra duas, pode comprar uma azul como eu tenho, uma amarela E daí trocar os pés Exatamente, botar bombom de coelho, enfim, dá pra imitar E pra aquelas mais clássicas, tem o modelo nude E eu vou pegar esse natural aqui também Olha aqui, ó, gente E daí a gente vai finalizar, Pedro, com um close no teu Ah, o meu tênis é básico Tá luxo, né? Tá surradinho já, mas ele é maravilhoso Que é um modelo que sai muito também E o Pedro tá aí, fica aqui dentro do beco da Barão Quase esquina com a Hilary Ribeiro Número 166 E agora ele vai me acompanhar lá na Antaneta Vamos lá? Vamos Vem com a gente Pedro, e quando a gente chega aqui na Antaneta? Um suspiro só, né? Pá, nem me fala Não, e dá pra dizer que desses três vestidos, só um é lançamento, os outros dois são de promoção, né? Exatamente Pois é, fala um pouquinho, Tani Aqui, então, eu vou falar primeiro do lançamento, né? Que já é a coleção de verão Esse vestido é de mina Olha que é esse vestido, gente Todo de renda com bordado E olha o que é atrás E agora também tá super em alta, né? As tirinhas fininhas, assim Maravilhoso Tá muito chique, ainda mais pra usar agora nessas festas até de final de ano Que tem muito casamento na virada do ano O pessoal usa prata, muito dourado, muito prateado Pá, que são as festas maravilhosas Chiquérrimo de punta Uma festa em Capri, já pensou? Bota um Pedro, tô aí de Deus Tá pronto, não precisa muita coisa Esse aí é promoção Ele é lindo, olha a fenda que ele tem, gente Todo de renda, um vestido mais sequinho também Com esse fundo nude Só uma perguntinha, assim Ele tem quanto por cento de desconto? 50% de desconto ainda E quanto que ele sai desse vestido? Ele fica R$500 Gente Aqui dá pra jogar um cinto bordado Pra quem não abre mão do brilho Ou até um cinto bordado Ou um cinto preto também Fica super legal, né? Gente, e tu vê que é um vestido também que funciona Qualquer um dos três, na verdade, tu consegue usar na mesma festa Com certeza Gente E aquele último que tá lá doido do Pedro Que é o meu preferido Ele é maravilhoso, né? É do todo bordado Dispenso muitas apresentações Todo bordado também, a mão E o que eu achei muito bacana Olha que demais essa capa Foi essa capinha aqui, ó, a cana Adorei essa capa Que ela funciona como uma manga e capinha, né? Isso, ele tem uma transparência, mas aí vem a capinha por cima E esse aí também tem 50% de desconto Também tem 50% de desconto Onde a gente quiser E ainda por cima, tu chega aqui, tu pode experimentar a roupa E tu já sabe como é que vai ficar É Então assim, ó, desde o vestido de casamento Tem pra Daninha também? Tem, eu faço pra Daninha Em breve quero mostrar os modelinhos da Daninha Então assim, ó, desde a Daninha até a avó da noiva Encontra Com certeza Com certeza Adorei, adorei Que legal Vai, super Amamos, né, Pedro? Adoramos E também agora, pras festas de final de ano É tudo que a gente precisa Então, ó, gente Antonieta, é claro que está aqui no Beco da Barão Do ladinho, pertinho do Pedro O Pedro é lá no fundo, subindo a escada E Antonieta aqui de frente pra rua E a gente tá esperando todo mundo aqui Pra festa de final de ano Não vale nem a pena mandar fazer Tem que vir aqui Então pode estar prontinho Com certeza Isso aí, qualquer ajuste dá pra fazer Dá pra fazer qualquer ajuste Quer bordar, a gente borda Quer ser embordado, a gente também Pra ser embordado É só escolher É isso aí, semana que vem a gente tá aqui de novo